Enquanto a inauguração do regional desafoga o Hospital Municipal? Ela vai desafogar o Hospital Municipal e vai desafogar toda a rede de saúde da região. E também, no momento que nós vivemos a pandemia, todos sabem, nós temos um represamento muito grande de cirurgias eletivas e eu tenho certeza que com o hospital nós vamos desafogar bastante essa questão. E quero dizer aqui em primeira mão, já conversei isso com o prefeito, nós temos também um certo funil, um gargalo de cirurgias em Barueri e nós estamos tratando, o prefeito autorizou isso, nós estamos tratando com o Hospital Moran para que a gente possa fazer um mutirão de cirurgia para encurtar essas filas. Mutirão e represamento de cirurgias eletivas. Qual é o percentual de cirurgias aí que o senhor pretende realizar nesse mutirão? Não dá para dizer percentual, porque nós temos, o prefeito tem uma disposição de, se possível, zerar a fila. Mas nós temos uma fila hoje de 2.500 cirurgias que já estão avaliadas e mais perto de 2.000 cirurgias que ainda precisam de uma avaliação. Nós temos 4.500 filas, pessoas na fila. Nós estamos fazendo um estudo para saber exatamente qual é a capacidade de fazer alguma cirurgia à noite, de fazer cirurgias ao final de semana vinculadas ao número de leitos que o hospital dispõe. Você queria quase um corujão da cirurgia, então? Podemos dizer que sim. É? Um corujão porque vai, nós que pretendemos fazer cirurgias à noite, na maduração. E esse ano ainda, secretário? Pode começar até o final do ano, mas a ideia é planejar tudo para que a gente, no ano que vem, faça esse mutirão à conta certa. Obrigado.